Estou de volta com um número que chama a atenção. Olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, os afogamentos causam a morte de 40 pessoas por dia no mundo. Com o objetivo então de chamar a atenção para esse problema, teve uma mobilização feita em diversos países. A região teve uma escola de Rio Preto que participou da iniciativa, que foi chamada de maior aula de natação simultânea do mundo. Vamos acompanhar. Banhada por rios importantes, a região de Rio Preto é conhecida pela beleza de suas prainhas, que atraem cada vez mais banhistas, vindos até mesmo de outras partes do estado. O problema é que assim como a quantidade de rios e lagos, a preocupação com os casos de afogamento também é grande por aqui. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, somente nos seis primeiros meses deste ano, oito pessoas morreram afogadas na região. No mesmo período do ano passado, foram dez mortes. Os números são sempre preocupantes porque se trata de vidas. A gente faz o cálculo por pessoas. O ideal é que a gente chegue a zerar esse número de mortos. Mas se engana quem pensa que apenas nadar em rios e lagos é perigoso. As piscinas também oferecem risco. De acordo com os bombeiros, é preciso tomar alguns cuidados nestes locais, principalmente com as crianças, agora que o período de férias escolares está chegando. Principalmente nas piscinas, a gente toma muito cuidado com as crianças mesmo. A utilização de boia, sempre é presente um adulto acompanhando, e nunca abusar, logicamente, da bebida alcoólica. O caso mais recente foi registrado em Rio Preto no final do mês passado. Um morador de rua de 40 anos se afogou próximo ao vertedouro da represa municipal. Segundo uma testemunha, ele estava brincando próximo à margem quando mergulhou para outra área mais profunda e não conseguiu voltar. Os bombeiros foram chamados, mas quando o homem foi retirado da água já estava sem vida. E para prevenir casos como este, esta escola de natação de Rio Preto participou de uma aula diferente. O objetivo aqui foi conscientizar as pessoas sobre a importância de saber nadar, tanto para a saúde quanto para a sobrevivência. A ação foi realizada ao mesmo tempo em vários países. A ideia é fazer com que as pessoas se preocupem um pouco mais com a natação, para que ela seja desenvolvida na vida da criança principalmente, para que ela possa aprender a nadar, e evitar os óbitos, que são muito grandes. Se as pessoas vissem mais a natação, seria melhor para evitar isso.